Agora preço, dá pra mexer em preço? Por que que eu botei aquele livrinho ali? Que é esse aqui. Sabe? Vamos lá. São 10 anos de consultoria aqui, tá? Artigos refletidos que dão uma base medonha pra negócio pra vocês, tá? Medonha mesmo, responde muita coisa. 10 anos, custa 50, 70, 100 reais, quanto é que custa? Sabe quanto é que custa? O que vocês acharem que ele vale? Por quê? Porque a precificação pode ser flexível e pode ser o cliente. Tem duas maneiras, eu não falei da questão do mundo no lugar melhor, vão ter alunos aqui que tem mais condições. Vai ter aquele que o mês tá muito desgramido. Pô, tá difícil, Alex, meu mês tá complicado. E ele não vai ter acesso ao livro porque, ah não, tem que pagar o preço. Não, é quanto achar que vale. Dá pra fazer negócio assim? Dá. Restaurantes. No mundo estão existindo restaurantes que você paga quanto você acha que vale o prato. Curitiba tem um assim. Teve aqui um exemplo do nosso imateria, eu acho que deixou um freezer de colar as pessoas que pagavam, não é quanto eu achava. É preciso. Isso acontece. Mas olha, olha só que legal. Por que que Curitiba funcionou? Porque Curitiba é melhor que Santa Cruz? Não. Eu já morei em Curitiba, eu já morei aqui também. Gente, o lance é o seguinte, o tipo de restaurante era um restaurante, é um restaurante vegano em Curitiba. Vegano! Quem aqui quer comer comida vegana? Eu acho uma droga, entendeu? Mas vegano, veganos, eles sabem o trabalho que dá pra fazer a comida. A dificuldade, os ingredientes, o tipo, tem que ser tudo orgânico, tem que ser isso. É o vegetariano extremista, né? Então, pô, eles reconhecem aquilo. E se esses caras que reconhecem aquele tipo de comida, que não é pro nosso paladrar geral, é pra alguns, vai lá, come, na hora de pagar, ele paga o quê? É, nem, vai ter aqui, tenta sair correndo, é, porcaria, não sei o quê. Quantos restaurantes veganos tem? É difícil. Então eles valorizam ter o espaço pra comer. Então, eles pagam quanto eu acho que vale. Aqui, a gente tá num ambiente de troca de conhecimento. Posso ser sacariado de alguma maneira? Posso. Pode acontecer. Mas a gente tá aqui discutindo, tá aqui refletindo sobre conhecimentos novos. E eu acredito que é válido o conhecimento que eu trouxe pra vocês. Então, de alguma maneira, pode ser interessante, não. Depende. Ok? Mas o fundamental é, Alex, mas eu não tenho nada. Leva de graça. A questão é fazer do mundo um lugar melhor.